E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui questões de regra de 3. Muitos de vocês estão pedindo aí para mim essas questões e eu estava demorando para postar e hoje eu trouxe aqui para vocês aqui para te dar essa dúvida que vocês têm aí de regra de 3 que cai na prova do ETRP, tá bom? Eu sou o professor Marcos Tui do canal Matemática Visuals MT e estou aqui para ajudar vocês a se estar bem na prova do ETRP. Então foco aí pessoal que está chegando a prova já. Então vamos lá. A questão diz o seguinte, um trem com vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1260 pessoas, quantos regões seriam necessários? Então aqui é uma regra de 3. Como é que eu sei que é a regra de 3? Ele vai repetir até o ponto que vocês estão observando aqui, ele falou em vagões e falou em pessoas. Aí você vai ler de novo, falou em pessoas e falou em vagões. Quando acontece isso, isso é regra de 3, certo? Repetido depois do ponto, depois do segundo ponto, isso é regra de 3. Então está aí a dica aí para vocês, tá bom? Fica até o final aí que tem muita dica para vocês desse tipo aí, tá bom? Se já está gostando, deixa o likezinho aí embaixo. 4 vagões, V, transporta 720 pessoas, P, sempre a irmã assim. Para transportar 720 pessoas, pessoas é onde? Embaixo aqui, 1260. Quantos vagões seriam necessários X? A dica toda para vocês é o seguinte, o termo que está com X, esse, vocês vão igual a ele. X igual a 4, igual a... Você vai fazer uma pergunta que é essa aqui, se eu aumentar. O que acontece? Se eu aumentar. Sempre pergunte para o X. Então, você tem a pessoa, aqui é os vagões. Então, pergunte sempre para o XX, não está aqui? Então, sempre pergunte para o X. Então, vamos lá. Esquece o número que está aqui dentro. Se aumentar as pessoas, se aumentar as pessoas, o que acontece com... O que acontece com o número de vagões? Se você vai aumentar ou vai diminuir? Quanto mais pessoas, mais vagões. Mais. Se você falou a palavra mais, você bota a seta para cima. Se falou a palavra menos, seta para baixo. Se aumentar os vagões, vai precisar de mais ou menos vagões? Precisa de mais vagões. Então, seta para cima. Certo? Então, se eu falasse a palavra menos, seria para baixo. Toda vez que a seta estiver para cima, vocês vão inverter. Então, esse aqui vai subir e esse aqui vai descer. Certo? Pronto. E agora vai resolver normal. Então, vamos lá. Vou repetir o 4 normal aqui. Vou contar esse zero aqui, para facilitar o meu cálculo. Vezes 126, dividido por 72. Certo? Pronto. Vamos lá. Eu vou multiplicar esses dois, vai ficar 126 vezes 4. Vai dar 4, vai 2, 8, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Deu 504, dividido por 72. Aí, vou fazer o seguinte. Presta bem atenção. Pega a base, que é o 72. Multiplica esse valor por algum número que chegue perto desse. Vamos botando um número. Vou colocar 6 aqui. C vezes 2, 12. Vai 1. 42 mais 1, 43. É pouco. Não é isso? Então, vamos para o próximo. Agora, vou botar por 7. Sempre vai multiplicando pelo número que chegue próximo a isso aqui. 7 vezes 2 vai dar 14, vai 1. 7 vezes 7, 49, mais 1, 50. Bateu. 504. Como está 504 aqui em cima. Então, pela minha resposta, eu posso falar que X é igual a 4. O valor que você botou não foi esse aqui? 7. Então, a resposta vai ser 7 vagões. Certo? Não esqueçam sempre disso. Pergunta para o V. Se eu aumentar as pessoas, o que vai acontecer com os vagões? Vai ser menos vagões ou mais vagões? Se tiver menos vagões, então não vai caber as pessoas. Não é isso? Então, tem que ter mais vagões. Mais vagões é para onde? Para cima. Então, o que tiver embaixo sobe, o que tem em cima desce. Como você fez aqui. Corto 0 com 0. Repetiu. Multipliquei. Repetiu. Peguei a base. Multipliquei por algum número que cheguei próximo a ele. E deu exato. Então, o que foi o número que eu botei não foi 7? Então, 7 vai ser minha solução. Se você gostou, taca o dedo no likezinho aí para ajudar o canal do professor. Beleza? Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão diz o seguinte. Na residência de Dona Lurdinha, as contas de água estão com consumo elevado. E o encanador descobriu que uma torneira do jardim estava com um vazamento constante de 5 litros de água a cada 10 minutos. Quantos litros de água seria desperdiçado por esta torneira em 30 dias? Primeiro lugar. Aqui você está observando que ele colocou litros, colocou tempo. Colocou tempo e colocou litros. Então, já sei o que é o que? Regra de 3. Porque ele repetiu. Certo? Então, vamos lá. Vou botar a linhazinha aqui. Primeira coisa. 5 litros de água. Ele gasta em 10 minutos. É o tempo. Beleza? Só que ele colocou o tempo em minutos e colocou aqui em dias. Não pode acontecer. Tem que mudar a unidade. Sempre observar a unidade. Se a unidade aqui está em dias, aqui está em minutos. Tem que transformar isso aqui em minutos. Então, vamos trabalhar assim. Se eu sei que um dia tem 24 horas, é isso? E uma hora tem 60 minutos. Eu posso esquecer disso. Tem essas reglinhas aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Se uma hora tem 60 minutos e aqui tem 24 horas, vai ficar como? 24 vezes 60, não é isso? Para descobrir quanto fica em minutos. Aí você faz 6 vezes 4, 24, vai 2. Você vai 2, 12, com 2, 14. E agora repete o zero. Isso aqui equivale a um dia. Um dia, certo? É igual a 1.440 minutos. Você vai pegar um dia, que é 24 horas, e multiplicar por uma hora, que equivale a 60 minutos. Multiplica os dois. E você vai encontrar o tempo em minutos. 1.440. Só que isso aqui é um dia. Tem quantos dias aqui? Quantos dias tem aqui? Tem 24, 30 dias, não é isso? Então, vai ficar com 1.440 vezes 30. Lembrando que isso que eu encontrei aqui refere-se a um dia, né? Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E vai repetir o zero depois. Então, ficou 43.200. Então, isso aqui é 1.000 minutos, certo? Então, 30 dias equivale a 4, 33.200 minutos, certo? A transformação sempre é essa. Resumindo o que foi que eu fiz aqui. Eu disse a vocês que um dia é que tinha 24 horas. E uma hora tem 60 minutos. Então, vamos pegar o quê? 24 vezes 60, não é isso? Então, 24 vezes 60 deu 1.440, que equivale a 1.440 minutos, que é um dia. Um dia. Só que isso aqui é um dia. Então, vai ser um dia vezes quanto? Vezes 30. E vai dar, exatamente, 43.200 minutos. 30 dias vale isso. Então, agora vamos resolver. Então, agora ficou todo mundo na mesma unidade. Então, vai ficar aqui, ó. 43.200 é o tempo. E eu quero saber aqui, ó, porque faltou, ó. Ele quer saber quantos litros de água seria desperdiçado, jogado fora. Vou fazer a mesma situação. Quem está com X, vocês vão repetir. Pronto. E agora? Faz a pergunta. Se aumentar o tempo, o que acontece com o gasto de água? Aumenta. Claro que aumenta. Não é isso? Aumentou o tempo. O que acontece com o desperdício? Vai aumentar mais. Vai diminuir? Não, vai aumentar. É lógico. Então, o que acontece? Se a gente está passando, faz o quê? A gente já sabe. Sobe. E o outro desce. Vou cortar o zero aqui logo para facilitar ver o cálculo com o subestão. E agora ficou só isso aqui, ó. 5 vezes isso. Vou botar... Deixa eu botar aqui o bar aqui de lado. 43.20, né? Porque o zero cortou. Vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 3 vai dar 15 mais 1, 16. Vai 1. 5 vezes 4, 20 mais 1, 21. Então, minha resposta é 21 e 600. Então, isso aqui vai ser 21.600 litros. Vai ser gasto. E aí acabou a questão, certo? Pausa a questão bem direitinho, tá? Você vê bem direitinho o que foi o que a gente fez para você não errar em provas que aconteceram com questões desse tipo aqui. Se você está gostando já da explicação, se inscreve no canal, tá? Para ser recebido notificações de novos vídeos que serão lançados para vocês. E está ajudando vocês a isso também na prova do ETE. Isso aqui são questões do próprio ETE, tá, pessoal? Vamos lá. Próxima. O corredor de maratona em treino percorre em velocidade média 8 km por hora da avenida Boviagem à cidade de Olinda em 50 minutos. Se sua velocidade média passar a ser 16 km por hora e ele fizer o mesmo trajeto, nas mesmas condições, em quanto tempo ele completará o percurso? Então, vamos lá. Ele gastou, ele correu uma velocidade 8 km por hora, lembra, porque não por hora é velocidade, tá? Quilômetro é distância e chegou em 50 minutos. Qual o tempo? Vou botar aqui tempo, 50 minutos. Vou botar minutos mesmo, fica mais fácil, né? Se a sua velocidade média agora passar a ser 16 km por hora, em quanto tempo ele vai chegar? Pronto. Sempre aquela mesma regra que eu tenho para avaliar vocês. O termo que está com X igual a 50. Nada de fazer meio para os extremos, tá? Faz isso, que é melhor. Vamos fazer a pergunta agora. Onde está o X? Está do lado de cá. Então, vamos fazer daqui para cá. Onde está o X, tá? Procura assim o X. Nós vamos fazer a pergunta. Se eu aumentar a velocidade, eu vou demorar a chegar, ou vou ser mais rápido, ou vou ser menos rápido. Se eu aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? Aumentar a velocidade, o tempo diminui. Se eu aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? Se eu aumentar a velocidade, o que acontece com o tempo? Diminui. Se a cena está para baixo, vocês vão repetir, tá? Se a cena está para baixo, repeta. O 8 que está em cima, continua. E o C que está embaixo, continua embaixo do mesmo jeito, certo? Porque a cena ficou para baixo. Você vê que da outra ficada, a cena está para cima. A cena está para cima, inverte. A cena está para baixo, mantém. Agora, eu vou continuar. Vou multiplicar aqui, 50 vezes 8, vai dar 400, que vai ser 16. Ah, professor, eu não sei dividir isso. O que eu faço agora? Você pode fazer até assim. Eu vou dar outra dica aqui para vocês. Vou tomar 100zinho. Faz atenção aqui agora. Vou trocar a cor aqui. Qual é a metade de 400? Não é 200? Vê como é que fica fácil. Qual é a metade de 16? É 8. Tira só a metade, dividido por 2. Qual é a metade de 100? De 200. É 100. É adianteiro, não foi? A metade de 8 é 4. Vê como é que está ficando fácil. Eu não estou dividindo nada até agora. A metade de 100 é 50. E a metade de 4 é 2. E agora ficou fácil. Qual é a metade de 50? É 25. Qual é a metade de 2? É 1. Quanto é 25 dividido por 1? 25. Então, eu não fiz divisão nenhuma. E a questão achou a resposta. Então, eu posso dizer que X é igual a 25. Acabou. Não tenho o que fazer. Então, toda a questão se tiver desse tipo aqui, vocês podem fazer isso aqui para simplificar. Que ajuda vocês a ensinar bem aí na prova. E vocês não vão errar por hipótese nenhum. Poderia ter feito também aqui. Multiplicar o valor dele aqui. Certo? Multiplicar os dois. E faria a mesma situação simplificando de 1 por 1 para dar o resultado. Aqui também poderia fazer a mesma coisa. Também. A metade de 15 é 4. A metade de 72. A metade do outro. A metade do outro. Até chegar exatamente no 7 vagão. Certo? Se você gostou aí, deixa o like, compartilha com os amigos de vocês e se inscreve no canal para ser notificado de novos vídeos que serão lançados e você se dar bem na prova de vocês. Tá bom? Aqui entrou a regra de 3 e espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo. Eu sou o professor Marcos Tumbe do canal Matemática Visuals MT e até o próximo vídeo, se Deus quiser.